Olá, olá meus amores, tudo bem? Tudo tranquilo? Minha gente, olha só, hoje eu vim passar uma simpatia aqui mega hiper especial, tá? Você tem sonhos? Eu tenho, vários. E os sonhos, eles não são apenas para ser sonhados, eles são para ser vivenciados. Então o que eu venho passar aqui para você hoje, com toda certeza vai te dar aí possibilidades de realizações, tá? E o que a gente vai fazer? Pois muito bem. É como se fosse um ritual, é um ritual, tá? É um ritual. E você vai fazer esse ritual na sua necessidade. Realização de um desejo. Perfeito. Zuri, eu quero comprar minha casa própria. Zuri, eu quero comprar o meu carro. Zuri, eu quero um trabalho na empresa tal. Zuri, eu quero ter um filho. Zuri, eu quero ser curado da doença tal. Né? Isso é um desejo. É um desejo, né? Que se hoje ele se realiza, você vai se sentir o quê? Realizada. Né? Satisfeita. Então nós temos que buscar maneiras de nos aproximarmos para então podermos realizar sonhos, tá? E eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá? O que é que você vai precisar? Você vai precisar de um papel e uma caneta. Simples assim. Porque aqui nós vamos usar uma numerologia. Tá bom? Nós vamos usar números. E olha, números tem um poder. Números cabalísticos que vão fazer você sair aí, né? Só dos sonhos e passar para a realização. Vamos lá? Você vai pegar a caneta, o papel, mais ou menos assim. Vamos dobrar ele assim, mais ou menos. Só para poder fazer uma divisória. E você vai escrever o teu sonho, o seu desejo. Por exemplo, você quer comprar o seu carro. Quer comprar a sua casa. Eu quero comprar a minha casa. Quero comprar um sítio. Vamos lá. Eu acho que alguns de vocês sabem que eu quero muito um sítio, né? Que eu gosto muito de mato, de bicho. Quero muito um sítio. Então, o que que eu quero? Quero comprar um sítio. Aí você pode colocar o bairro, tá? No caso, eu. Eu estou fazendo o meu pedido. Você vai fazer o seu. Você quer comprar a tua casa? Você vai falar, eu quero comprar uma casa no bairro tal. Assim, assim, assim. Com tantos quartos. Você vai fazer do jeito que você imagina. Do jeito que você quer. A tua imaginação é o que vai te levar a escrever. Um sítio no bairro, vamos lá. É... Botapetrópolis. Amplo. Com uma casa grande. De quatro quartos. Isso eu estou colocando aqui. Três banheiros. Vocês vão colocar, gente, na necessidade de vocês. Três banheiros. Garagem para cinco carros. Olha, essa azure está chique, né? E muitas árvores frutíferas. Isso que eu quero. Perfeito. Aí você vai colocar o que você quer. Você quer um emprego. Eu quero um emprego na empresa tal, né? Que fica no bairro tal. Você vai discriminar o seu pedido. Ah, eu quero trocar o meu carro, né? Quero um carro tal. Bota a marca do carro, a cor do carro. Perfeito. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai pegar esse papel e você vai dobrar esse papel aqui na sua direção. Para você. Assim. Eu vou dobrar ele aqui. Eu dobrei aqui três vezes. O papel ficou assim. O que eu vou fazer agora? Em cima aqui, dessa dobra, eu vou colocar sete, sete, sete. Que é das causas impossíveis. Porque aqui você vai trabalhar com essa energia e o universo. Então ficou assim, ó. Três vezes o número sete. Perfeito? O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse papel e você vai colocar aí na fronha do travesseiro que você dorme. Tá? Na fronha do travesseiro que você dorme. Zuri, se eu for trocar a fronha. Evita trocar a fronha no período desses sete dias. São sete dias que você vai dormir. Com esse papel entre a fronha e o travesseiro. Ok? No sétimo dia, durante o dia, pela manhã. Deu os sete dias. Pronto. Sete dias. Você vai tirar esse papel. Você vai pegar aí um pires. Né? E você vai abrir esse papel. E você vai queimar. E você vai mentalizar o seguinte. Que a fumaça que subir vai alcançar os níveis mais altos do universo. E o universo vai te trazer a resposta. Sendo o quê? Pode acontecer que o seu pedido se realize antes de você queimar esse papel? Pode. Isso vai depender muito do seu desprendimento e da sua certeza. Tá? O restante do papel você pode pegar. Queimou a cinzazinha. Ah, Zuri, o que eu vou fazer com a cinza? Ah, gente. Assopra. Mas faça isso, né? Diante da sua janela. Né? O dia, claro. Né? Logo pela manhã. Ah, Zuri, eu não vou poder fazer pela manhã que eu saio muito cedo. Dentro da escura, eu trabalho. Né? Num período que você possa fazer durante o dia. Tá? Amanheceu. De repente, amanheceu, deu sete dias, mas já tá amanhecendo. Mas não tem sol, Zuri. Não tem problema. Queima esse papel e faça do jeitinho que eu tô falando. As cinzas. Você pode assoprar, né? Na certeza do seu pedido realizado. Isso aqui é muito simples, tão simples, que muita gente fala assim, isso é ridículo. Só que não. 777 é um número muito poderoso. E eu vou falar pra vocês que muitas coisas eu alcancei com a numerologia. Tá? Só façam desejo realizado. Qualquer desejo. E depois vocês veem comentar. Não esquece não. Tá bom? Espero poder ter ajudado. Ah, a situação financeira tá difícil. Eu quero, eu preciso de tantos mil pra resolver essas questões tal, tal. Esse dinheiro eu quero na minha conta tal. Sabe? Discrimina, real, aí o que você quer. Tá bom? Assim, ó. Se gostou, deixa seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreve agora. Porque o que não falta aqui é conteúdo, meu bem. Beijo, meu amor. E até o próximo vídeo. Tchau.